O documentário surgiu na época que você começou a trazer o cinema para a creche E aí eu sugeri, Dani, porque quem não faz um documentário da creche, dos funcionários, foi ele Eu não sei, eu acho que foi eu que incentivei A gente está curtindo, a gente curte os filmes Fica gravado na memória, ver se quando a gente lembra de alguma coisa, algum pedaço do filme A gente comenta, comenta também em casa, compartilha em casa também com os filhos Eles também querem ver o filme, a Dê já levou, a Zélia também já levou, também já levei o filme para casa Eles também falam, poxa, que legal, acham novo a novidade da gente falar que está tendo esse espaço de cinema aqui na escola O documentário, isso tudo que está acontecendo é a prova de que você aprende, você ensina aprendendo, aprende ensinando, enfim É um instrumento de educação, valiosíssimo E a gente senti bem com o cinema Denise, então me conta dessa, né, que adora os filmes Ai, Deus, eu não tenho filme que o Dan passou, sei o que ela fala, comenta comigo Olha, eu gostei tanto do documentário, que eu, eu mesmo escrevi um documentário sobre nós E eu gostaria de ler Leandra, é uma ótima pessoa, sabe por quê? Uma funcionária muito trabalhadeira, ó, pra toda hora, trabalha na copa e na cozinha Falar da dona Marlene, é muito bom saber por que é uma mulher vitoriosa em tudo que ela já passou na sua trajetória de vida Tratando no trabalho quanto na sua vida familiar Falar da dona Marlene, é muito divertido, porque ela tem, tem de falar, ela fala na cara do sujeito Mas tem uma coisa de bom, muito trabalhadeira, limpa, muito organizada, com os armários e gavetas da nossa cozinha Ela é do tipo que nos ensina, só ensina uma vez Só uma vez, a outra não ensina Marta Azélia, cozinheira, é muito bom, por quê? É uma pessoa que tem o corpo e a alma aqui dentro dessa cozinha Onde ela dá tudo de si para demonstrar o quanto ela gosta do que faz Falava a Sônia Corpi, é ótimo, sabe por quê? Ela demonstra o que faz na copa É pontual na colocação, é muito limpa como setor Trabalha na higiene das frutas e do suco É muito bom saber porque ele gosta muito das crianças e trabalhando como copeiro ele se sente muito feliz porque já passou sua experiência de pai e agora continua sendo o pai de várias crianças. Falar da Mônica é muito fácil. Mulher competente no que faz. Mulher sábia mostra o que aprendeu com sua família e com seu aprendizado através da sua formação em nutrição. Tem experiência de solo. Falar da Michelle é falar de simpatia de pessoa que é a Michelle. Sempre com sorriso no rosto é uma pessoa agradável e guerreira. Falar da Dona Helena. É muito bom porque é um doce de pessoa se dar muito bem com a nossa equipe. Agora mais ainda trabalhando na sala com as crianças e com a nutricionista. Falar da Denise Cozinheira é tudo de bom. É uma mulher trabalhadeira que faz o que gosta. Que cozinha com amor e que gosta muito de trabalhar aqui nessa escola. Posta dos meus colégios de trabalho e de toda a escola. Quando eu boto filme, eu não sei se eu trabalho ou se eu vejo filme. E cozinha, fogão. Imagina como fogão. É muito, é muito gigoso. De repente, não olhar para a tela, eu posso me queimar, eu posso me cortar. Não consigo prestar atenção no cinema e no fogão. E na peixeira. Bom, quando eu chego, a sessão já começou, né? Às vezes elas estão rindo, dependendo do filme. Às vezes o filme está rolando, mas elas estão realmente empreendidas nas tarefas, nos param, dão uma olhadinha. Mas eu acho que é uma inclusão boa. Elas se sentem aponidas, elas se sentem participando de uma coisa, de um projeto grande. Levei o filme para casa. A que horas ela volta? Eu vim para mim ver. Os meus netos gostaram muito do filme. Uma viagem assim, no filme de Passan, do palhaço. Não foi o palhaço. Então, não é zéria, não é zéria? Gostamos muito daquele filme. Por quê? Por causa da paisagem. Nós podemos sair, estávamos dentro da cozinha, podemos sair, viajar no filme. Ai, foi legal. Eu gostei. Eu não prestava atenção no setor de trabalho que eu trabalho. Assim, que era tão bonito, assim, depois que eu vi no vídeo, a gravação lá da cozinha, a gente aparecendo assim na geladeira, né? A gente cortando, lavando, sabe? Foi muito interessante, muito importante. Mas, sabe, a gente vê tanta televisão, tanto cinema, e a gente nunca se imaginou ali dentro, né? E, de repente, nós estávamos ali dentro do filme. Fazer um filme, conseguir tudo, de repente, está aí na telinha, para todo mundo ver. Aí, lá, pô, está todo mundo te ligando. Pô, diga na televisão, que bonito. Pô, filme bonito, tá? Ah, gostei, não sei o quê. Então, quer dizer, isso passa na cabeça da gente, de um dia acontecer, né? E espero que aconteça, né? A última filmagem, também, ela está lá escorrendo. Ah, cadê a Dani, para ver aqui o vapor? Ah, o vapor. O vapor, a vida. Quer dizer, assim, assim, assimilou, né? A beleza daquela imagem. No geral, envolveu todos nós. É porque a gente estamos muito tímidos, né, gente? Olha só, até para vir aqui agora, olha a luta que foi para você trazer nós até a luz aqui. A gente está todo mundo assim, muito, ai, vamos falar o quê? Vamos fazer o quê? Mas, depois que a gente está dentro da situação, a gente passa a mostrar tanto, sabe? Que a gente não quer nem sair, a gente quer participar mais ainda. A gente faz um bicho de sete cabeças, mas depois que a gente está dentro, o negócio é tão gostoso. Igual agora estamos aqui, olha. A gente quer falar mais, olha, já está falando, tem que cavar o tempo. Eu me sinto assim, eu me sinto muito feliz. E gostei muito da participação. De sermos convidados a participar. Porque a gente aqui nunca participou de nada. Nunca chamaram a gente para participar de nada. E dessa vez, nós tivemos a honra e o prazer de gravar um documentário, que é melhor. É, foi muito bom. Como é que você encerraria o documentário? Um abraço coletivo. Está faltando mais gente, né? Espero que o nosso filme seja um sucesso. Que todos gostem. Agora a nossa escola tem cinema E é pra todos E é pra todos Todo dia na escola tem cinema E é muito bom E é muito bom Agora a nossa escola tem cinema E é pra todos E é pra todos Todo dia na escola tem cinema E é muito bom E é muito bom E eu viajo no momento Vejam, é o cinimento Que mistura a criança, o adulto e o bebê Venham todos Pois não tem hora É o cinimento Cinema na escola É todo dia Na R Venha com a gente Venha se divertir Saima 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 Obrigado.